Olá, boa noite a todos. Como estão? Estão bem? Então, gente, antes de iniciar a live com a Isis, que ela vai entrar daqui a pouco, eu quero apresentar para vocês esse quadro que eu decidi abrir para vocês conhecerem, que é relacionado a profissões. Muitos alunos meus questionam, Bruna, você acha que eu devo abrir uma empresa? Você acha que eu devo investir em nail design? Vocês acham que eu devo investir em várias áreas? Enfim, daí eu decidi fazer e vou ter uma sequência de lives todas as terças-feiras e espero que vocês gostem. E hoje, em especial, a gente vai conhecer um pouco mais da Isis, que é uma guerreira, uma nail designer renomada que a gente tem muito respeito por ela. e vamos aguardar aí a Isis entrar. E aí vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, para interagir, né? Tenha o balãozinho aí das perguntas, aí vocês podem perguntar à vontade e vamos que vamos. Soraya está aqui, né? Soraya. Deixa eu ver se é para quem eu encaminho aqui, já para um monte de gente. e vamos lá, gente, mais uma live. Estou enviando os links aqui. Vocês estão ouvindo tranquilo, né? Boa noite, Ana. Aí ela solicitou. Boa tarde, boa noite, né? Tá, mulher. Tudo bem? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Um pouco nervosa, né? Para mim é algo novo. Mas, importante, né? Eu gostaria de agradecer. Porque realmente, a agenda dessa mulher... Eu não estou conseguindo te ouvir direito. Tá ouvindo melhor? Ouvi. Ok. Assim? Peraí, peraí. Assim ficou melhor? Ficou. Só vou ajustar aqui. E aí, aqui melhorou? Uhum. Ok. Primeiro, eu gostaria de agradecer por você ter aceito o convite, né? Porque a sua agenda... Gente, é loucura. Essa mulher trabalha demais. E aí, a gente vai conhecer hoje um pouco mais de Isis Cabral, né? E aí, eu lancei, ao longo da semana, algumas perguntas, né? Lancei a caixinha de perguntas para o meu público, né? E ela também acabou compartilhando com a galera também. Oi, Luiz. Tudo bom? Oi, Luiz Felipe. Tudo bem, meu amor? Fiquei à vontade para perguntar, tá bom? Interagir também. Daí, o que acontece? Gente, eu fiz essas perguntas ao longo da semana, né? Eu comecei na sexta e lancei algumas perguntas. E eu selecionei as melhores, as que estão mais assim, que eu falo, caraca, essa daqui vai ser legal perguntar para Isis. Daí, eu vou começar com a primeira pergunta, que é... Quem é Isis? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né? É um momento importante, novo, mas bem importante para essa caminhada, né? Da minha profissão. Não estou muito acostumada, é a primeira live séria, né? Em que as outras foram brincadeiras. mas eu confesso que eu estou muito feliz por estar aqui e espero que seja a primeira de muitas, né? Muito bem. Vamos lá. Isis Cabral, que na época era Isis Melo, há 24 anos atrás, mais ou menos, eu comecei com 18 anos, né? Na profissão de manicure, primeiramente, porque são profissões distintas, tá? A gente tem a ver, mas é diferente. E aí eu comecei com 18 anos porque eu tinha uma vaidade imensa comigo, né, gente? Eu era muito vaidosa. Eu queria trocar esmalte duas, três vezes na semana. Eu não... Eu não aguentava ficar com esmalte só a semana inteira. Eu queria estar trocando. E só que eu queria dar manicure, né? E a minha avó falava Ah, não, minha filha, não pode não, que é a minha mãe que me criou. Não pode não, não, é muito caro. Primeiro que ela nem pagava, né? Então eu tive que começar a me virar. Eu lembro que eu tive uma amiga que eu falei pra ela assim, ô, deixa eu aprender na tua mão, né? Eu tô querendo aprender a fazer UNE e tal. Deixa eu fazer. Aí eu fiz a primeira vez na mão dela. E ela falou assim pra mim, olha amiga, eu vou te falar uma coisa. Porque na época eu tava estudando pro vestibular. Eu tava estudando pra medicina na época. Aí ela falou assim, não, minha filha, é melhor você continuar estudando pro vestibular porque aqui não te dá futuro. Mal sabia ela, né, que há 24 anos eu trabalho com a mesma coisa. E aí foi, né, persistindo, que eu acho que é o fundamental, é a persistência, você não desistir. E eu fui persistindo. primas me ajudaram, tias me ajudaram, muitas pessoas me ajudaram. E eu lembro que aí eu passei no vestibular, né, dei uma parada por conta do curso, mas logo depois eu senti a necessidade de voltar a trabalhar com manicure justamente pra custear a questão, né, de estar na faculdade, ônibus, lanche e várias outras coisas. E aí eu peguei, engajei, né, fui, continuei trabalhando, trabalhava aos finais de semana, trabalhei já em salão. Quando eu tive, depois que eu tive o Luiz Felipe, que a minha avó faleceu, as coisas ficaram muito difíceis. E eu fui morar na casa de uma família maravilhosa. E nessa família tinha uma moça que fazia unha, era manicure. Nossa, foi um aprendizado maravilhoso. Bruna, essa pessoa, é uma das pessoas mais fundamentais hoje na minha profissão, é ela. me ensinou muita coisa, muita coisa mesmo, sabe? E aí, depois, com o tempo, né, eu tive uns problemas com os processos na justiça em relação à enfermagem, que eu tinha passado enfermagem, né, por erro. Aí eu tive uns processos na justiça em relação à enfermagem, e eu tive que aguardar a enfermagem. com isso, quem continua na minha vida, a manicure, né? E as minhas aqui, entendeu? Quando eu tive já a Iana, que o processo foi regularizado, né, que eu pude ter a oportunidade de ser enfermeira, eu tive a Iana. E a Iana foi uma criança que ela nasceu com problema renal, com hidronefrose, e eu precisei cuidar dela. E aí eu abri mão três anos para cuidar dela e ia voltar na enfermagem, foi quando veio a Covid. Enfim, uma coisa foi levando a outra, foi levando a outra, e nesse meio termo da questão da justiça, eu resolvi fazer o curso de Neodesign, que é totalmente diferente da manicure tradicional. Gente, pra quem não sabe, eu já morei, eu fui vizinha de porta com o Isis, deixa eu contar pra vocês. Eu nunca vi uma pessoa estudar tanto igual a Isis estuda, né, então dá pra perceber que não é uma profissão que tipo, ah, eu vou olhar aqui no YouTube, não, ela estuda ainda, né, então é uma profissão que requer muita dedicação, empenho, então não foi algo simples pra chegar onde ela chegou. E eu posso dizer que propriedade que é uma das melhores ou se não, a melhor aqui que eu conheço e não adianta humildade agora não, tá? Que você é boa mesmo e aceita. Um dia eu chego lá. Isso é bom, humildade, essa pessoa. Vamos lá, a próxima pergunta que foi lançada foi a seguinte, você sempre quis isso, você sempre quis atuar nisso, porque assim, tipo, beleza, você disse que há 24 anos você teve um leve, né, um leve insight assim do lado, começou a ter uma admiração pela profissão, mas era sempre isso, isso ou não? Não, não, eu queria ser, na verdade, eu queria fazer medicina, é, oi, Keiline, lindona, beijo, em relação a, eu queria ser médica, né, só que quando, aí eu fiz três anos vestibular e eu não passei, gente, fiquei bem na porta, mas não passei. E aí eu fiz enfermagem, só quando chegou no primeiro dia de aula, eu descobri que os três anos que eu tava tentando medicina, o que eu procurava era enfermagem. A enfermagem tá no meu sangue, na minha vida, porém, como eu falei, né, eu tive que abrir mão desse sonho e ir pra uma outra coisa, sendo que o que é que acontece? Como eu sempre fui manicure, eu não vou dizer, gente, que eu não gosto, eu amo ser manicure, eu amo fazer unhas, eu tenho um vício de fazer unhas, eu faço unha por amor. É outra profissão que eu decidi, porque o que eu, tudo que eu decido pra minha vida, eu me coloco, eu me jogo de corpo e alma. Eu me entrego mesmo, eu faço bem feito. E aí, eu me apaixonei pela área de Neo Designer, e aí, eu tô seguindo aqui, que é onde tá me dando oportunidade de trabalhar na minha casa. Eu tenho o apoio essencial do meu esposo, que tá ali comigo, segurando na minha mão, nas minhas maiores loucuras que eu penso. Eu falo, eu quero uma mesa assim, ele vai lá e providencia uma mesa assim. eu quero tal coisa, eu quero um expositor assim, ele vai lá e faz tudo. Ele, tipo assim, abraça o meu sonho, sabe? E eu acho isso muito importante, muito importante mesmo. Ter um companheiro, ter um companheiro que esteja ali, lado a lado, de mãos dadas, porque isso faz com que a gente cresça, amadureça e seja feliz profissionalmente, né? Porque o importante é ser feliz. O que dá pra perceber também é em relação a acreditar nisso. E eu acho muito legal essa parceria que você tem, né? Com o Cabral, que é o seu marido. E ele acredita, ele faz mesmo. E isso, eu acho que, como eu comentei quando você falava, eu acho que talvez se não fosse isso, não seria tão bem, você não estaria tão bem sucedida. Tanto financeiramente, como digo, ou psicologicamente, porque, querendo ou não, é uma profissão que você tem que ouvir das pessoas, você tem todo... Claro, você acaba sendo psicóloga, você acaba sendo humana. Não é fácil. Não é. Você acaba... Não é fácil. Grande. Outra pergunta que surgiu foi, Isis, qualquer pessoa pode... Chamei essa pergunta. Qualquer pessoa pode usar a unha gel? Não. Não. As pessoas que são alérgicas, elas não podem. Alérgicas à composição do gel, ou alérgica à fibra, ou alérgica ao acrílico, né? As pessoas com diabetes também não podem. As pessoas com câncer também não podem, por conta da cabine. que daqui a pouco talvez a gente possa falar sobre isso melhor. E tem as questões também de clientes que com ferimentos nas unhas, as que roem e deixam feridas o leito da unha. E também as que tem fungo ou bactéria. O quê? O fungo, ele ama lugares úmidos e escuros. quando a gente quando a gente coloca a camada de gel acrílico, a gente está automaticamente tampando a luz natural. E aí fica escuro. A gente lava a mão, o tempo todo. Está todo o tempo lavando a mão, lavando louça, pegando em produtos químicos. Isso faz ficar cada vez pior o fungo, né? Então não pode. Não é qualquer pessoa. A outra pergunta é por que preciso fazer manutenção? Isso aí eu achei legal porque muita gente acha que não. Pois é, por conta do crescimento natural da unha, né? A unha, ela tem um crescimento natural. Eu dou dois pontos aqui. Um, a estética, né? Pelo crescimento, ele fica algo estranho. Dá pra você perceber algumas, né? Dá pra você perceber a diferença da unha natural com o gel. Ele não fica nivelado. Totalmente não. Ele pode ficar até baixinho, mas não fica totalmente nivelado. Então tem como você enxergar. Então esteticamente, né? Fica estranho. E o outro ponto é o... Peraí que me fugiu, gente. O outro ponto é o... A estrutura da unha. Entendeu? do alongamento. Quando a gente faz um alongamento, que dá uma... Ele precisa... Ele precisa de uma estrutura pra ele poder aguentar, principalmente o tamanho. Quando ele desce... Quando o gel desce, é como se ele começasse a pesar e aí o que que acontece? Ou quebra ou sai. Tem a questão das infiltrações também? Então precisa fazer a manutenção pra que a meio design possa estar atenta às infiltrações, a futuros fungos, porque se der infiltração e ficar molhando muito dá fungo. Então ela tem... Entre 21 a 30 dias. No máximo 30 dias. Não fica... Né? Isso. Outra pergunta é prejudica a pele? Principalmente... Por que que... Eu acho que perguntaram isso? Por causa da cabine, né? Aquela cabine que a gente bota a mão o tempo todo ali, aquela luzinha lá. Prejudica a pele da gente? Olha, vou primeiro falar em relação ao gel. Primeiro que o gel não pode ser encostado na pele, tanto que a gente não encosta na área da cutícula, né? O gel foi feito pra ficar em cima da unha natural, certo? E a questão da cabine, ela é a mesma luz só lá. ela tem outra UV. Só que ela é muito menos potente do que a luz só lá. Entendeu? Então, assim, não que não faça mal. Fazer mal faz assim como a luz só lá, mas também ela é muito fraquinha. Pra fazer mal ou, digamos, dar um futuro câncer, é muito tempo usando. Entendi. Legal. A outra pergunta é qual é a coisa mais importante que a gente deveria saber sobre uma nail designer? as atribuições dela. Importante, né? Então, vai aí, é contigo. Porque, assim, quando chega um, por exemplo, eu, no meu caso, eu sou nail designer, eu sou manicure. Então, no meu caso, eu faço completo, né? A pessoa chega aqui, eu faço, além do alongamento, eu limpo a cutícula, arrumo, decoro, e faço os pés. A nail designer, exatamente, ela só faz alongamento e decorações. Ela tira a cutícula com broca. A nail designer. Se ela for também manicure, ela faz, é... Olha minha cunhada. Oi, cunhada. Se ela for manicure também, ela faz a cutícula, entendeu? Então, a gente precisa saber o que é importante saber o que o nail designer faz. Porque, às vezes, a gente cobra... Exatamente. Porque, às vezes, a gente cobra, ela é só nail designer. Pode ser? Pode. Ela só quis fazer isso. Ela só quis alongar e decorar. Entendeu? Já a nail designer manicure, ela faz tanto pés, pá dos pés, que, no meu caso, aqui no meu espaço, eu faço os pá dos pés também. Legal, legal, legal. Outra pergunta que lançaram lá na caixinha foi, qual foi a melhor coisa que aconteceu pra você enquanto manicure e nail designer? Olha, como manicure, eu atendi em domicílio, né? Lá em Belém, eu atendi em domicílio. Eu não tinha um espaço próprio. Pra te falar a verdade, eu nunca imaginei ter um espaço próprio. Nunca imaginei. Eu sempre achei que eu fosse trabalhar em salão, eu sempre achei que eu fosse trabalhar na casa das pessoas. Só que, como o nail designer, ela é um pouco mais difícil essa... Esse trabalho a domicílio, porque são muitas coisas que tem que levar. Tem a questão da iluminação, porque se a iluminação for muito forte, no caso, que ele é bem claro, mas a potência é fraca do LED. Então, não endurece meu gel. Mas se eu for para um lugar em que é me iluminado, mas a luz é muito forte, ele endurece meu gel. Aí já me prejudica, entendeu? Porque gel é caríssimo, caríssimo, caríssimo. Então... Ai, mas é muito caro a unha, né? Tem esse lance de que a unha é cara e também a questão de sempre reavaliar e modificar os valores. Isso é... Sim. Tem que acontecer, né, Isis? Fala aí a questão não é nem valores, né? A questão... Aí, o primeiro eu vou só falar aqui que o que aconteceu de mais incrível para mim foi o meu espaço. É, eu dei o meu espaço... Posso mostrar? O meu espaço próprio. Eu só não consigo virar a câmera. Você não consegue... Mas eu vou tentar mostrar assim, ó. Ah, não. Tá linda assim. Olha que linda, gente. Ela é maravilhosa. Inclusive, eu já tô pensando na unha amarela, tá? Minha próxima unha. Tá lindo, né? Bem aconchegante. Tá. Tá maravilhoso. Meu boy arrasa, né, gente? A Caroline colocou aqui. Graças a Deus conseguiu. Conseguiu mesmo, Caroline. Amém. Amém, Cunha. Amém. E aí, foi uma conquista assim que... Eu preciso ressaltar as pessoas que me ajudaram, né? Em primeiro lugar, Deus, né? Depois o meu esposo, lógico, que sempre tá comigo. E as minhas clientes, né? Entre elas, a Bruna. Eu tenho que falar que a Bruna é o começo de tudo. Bruna acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. Que eu era capaz de montar um espaço meu. e montar um espaço meu mesmo. Tipo, eu não... Eu não tinha essa pretensão. E... A outra cliente também foi a Hebe que chegou pra mim e falou Não, você tem capacidade atendendo a sua casa. Fazer um espaço só pra você. Eu olhava aqui. Gente, mas como, né? Como? E meu esposo foi lá embaixo. Ganhou um pedaço de MDF. Fez o expositor. Uma mesa pequena. Né? Onde foi o meu primeiro espaço. Aí a gente já fez a outra. A outra. E assim foi indo. Eu agradeço muito as minhas clientes que não desistiram de mim. Quando eu desanimava, elas estavam ali sempre segurando a minha mão. Me dando força. É... Me levantando, né? Isso é verdade. Eu sou muito grata. É, isso é legal, né? Assim, você reconhecer. Mas, mais do que isso é você também reconhecer o seu potencial, né? Porque você também não faria. Você não soube. Imagina. Sim, sim. Você tá lá e... Ah, eu sou... Até que daria ou não, né? E o Cabral também, ah, não. Talvez se isso não desse certo, né? Então, o que que acontece? Eu entendo... Eu lembro até hoje, vou compartilhar com vocês. Assim, a Isis começou do zero, né? Eu era vizinha de porta dela. E sem falta, inclusive. Não tinha nem gel, gente. Foi. Chegou e fez a minha unha. E eu sempre fui muito de salões aqui em Brasília. Eu venho... Gente, sem brincadeira. Eu já fui em... Obrigada, amor. Eu já fui em um monte de salões, assim. Dezenas de salões. E toda vez que eu fazia unha, na semana seguinte caia a minha unha. Aí eu falava, gente, mas é porque eu vou... Gente, minha unha, ela é micro. Micro. E aí eu falava... Não, além de micro... Desculpa te interromper. Além de micro, sua unha é mega oleosa, né, amor? É, muito. Então, o que que acontecia? A galera ia fazer a minha unha. E sempre caía. Aí eu fazia, tipo, um sábado, na segunda caía. Meu Deus! E aí, nisso, não foi um salão só. Foram vários. E aí, quando eu fiz com a Isis, durou dez dias, assim. Mais de dez dias, né? Eu tô falando assim, dez dias sem alteração nenhuma. Porque vai crescendo, né? Como ela bem explicou. Gente, quando eu vi, eu falei, não caiu a minha unha. Uma semana... Gente, essa mulher é boa. Aí eu falei, Isis, pelo amor de Deus. Aí fui fazendo com ela, fui apaixonada. E aí ela ficava, assim, um pouco ansiosa. Porque, como ela também já pontuou, ela é manicure há mais tempo do que meio design. Então, ela ainda ficava um pouco insegura. E eu falava, não, pode meter bronca aqui. E aí eu usava... Eu até hoje uso cores inusitadas. E ela nunca... Sabe, você quer, eu faço. Entendeu? E o que eu sinto quando a gente vai ao espaço da Isis é que a gente vai... A gente pode até angustiar do triste da vida, mas a gente volta tranquila. Porque ali a gente volta com a nossa beleza renovada. Gente, a mulher com unha feita fala a verdade, né? E a unha feita... Não tem guerra com ninguém. E a unha feita pela Isis, quem já fez a unha sabe do que eu tô falando com ela, né? Então, eu respeito e admiro demais. E eu sou muito feliz, assim, pela grande evolução que você tem e teve, né? Até hoje. E vai... E segura que o mundo é seu, entendeu? E como a Caroline, né? Falou que você é luz, né? É luz. É sempre muito... Realmente, ela faz... Ah, a Carol é a sua cunhada, né? É. Olha só. Aí tem aqui. Qual conselho... Essa daqui eu achei ótimo. Eu tenho alguns alunos... Eu até... Cheguei até a comentar contigo uma vez. E tem alguns alunos que querem abrir uma esmalteria, querem investir nessa área. E falou... E a pergunta é... Qual o conselho que eu daria pra quem está iniciando agora? Tipo, vamos supor, você está iniciando agora. O que você gostaria de ouvir da pessoa? Que é experiente. Olha, em primeiro lugar, muito estudo. Não parar em só um curso, né? Você faz um curso, mas não parar. É importante você buscar mais e mais conhecimentos. Investir mesmo, sabe? Investir pesado. Pra que você possa ter fundamentos do que você está fazendo, né? Do que realmente você quer, o resultado... Por exemplo, eu buscava um resultado. E eu fui em busca. Eu fiz um curso, fiz outro curso e fiz outros onlines. Até eu chegar no resultado que eu queria. O resultado que eu busquei. Então, além disso, tem que treinar demais. Demais. Porque você tem que saber o que você está fazendo. Você não tem que fazer só por fazer, né? Porque fazer por fazer a gente acha que é fácil, mas não é nada fácil. Tanto que você está me falando que as suas minhas caíam em dois, três dias. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Várias vezes, entendeu? Até eu realmente ter fundamento. Até eu perceber de que eu precisava correr atrás, que eu precisava mesmo saber o porquê que estava caindo em dois, três dias. Obrigada! Mãe do Luiz errada demais. Outra aqui. Qual a técnica que você mais usa? Aqui no meu espaço tem duas técnicas que eu uso em Neo Design. Além do alongamento, tem o alongamento que eu trabalho muito é com fibra de vidro. Para te falar a verdade, 90% eu trabalho com fibra de vidro. Poucas vezes eu trabalhei com já moldado ou outras técnicas. E na unha natural, em cima da unha, eu trabalho muito com blindagem. Pouco eu trabalho também com banho de gelo. São essas duas técnicas que eu trabalho. Legal, 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 legal. O que deixa o Neo Design muito empolgado? Outra pergunta que surgiu. Quem quiser pode fazer aí, tá, gente? Eu vou fazer a pergunta com ela. Com certeza é um resultado satisfatório. Gente, não tem nada mais prazeroso, pelo menos para mim, nada mais prazeroso do que uma cliente chegar com uma unha bem pequenininha e ter um sonho de ter unha e eu ir lá e realizar o sonho dela. E ver que... Também não é só ir lá e fazer o alongamento, né? Que ele dure, tenha durabilidade, estrutura, entendeu? Que ele seja bem feito. Então, nada mais empolgante que ver a pessoa te recomendando pra outras, de ver ela feliz. Não tem dinheiro que pague, gente. Não tem. Ai, que legal. Chega os olhinhos brilhando, gente. Olha que coisa linda. Brilha. Não, e assim, é legal porque fica bem natural, né? Não é aquela coisa forçada, aquela coisa horrorosa que fica... Sabe? Qualquer pessoa que vem cliente feliz, né? Com certeza. O que que o Luiz perguntou? Pode ler. O que mais me motiva a continuar lutando dia após dia? Era a minha próxima. Vocês. Além de vocês, né? Vocês, você e sua irmã, o que mais me motiva é que eu ainda não cheguei onde eu quero, gente. Eu ainda tô caminhando, né? Mas eu sei que eu vou chegar lá. Eu quero chegar bem longe. Quero ser conhecida mesmo. Eu quero... Quero que as pessoas me olhem, me enxerguem, né? Me notem como profissional. E eu quero me sentir... Não que eu não me sinta realizada. Que eu já me sinto, gente. Eu me sinto um pouco realizada. Só que eu não cheguei ainda onde eu queria. Eu quero ir além. Isso que me faz não desistir. Eu acho assim, né? Porque tem gente que acha que a Neil Design ela não ganha dinheiro, né? E aí a pergunta, a outra pergunta financeiramente é... Você... É bom investir em Neil Design? É. É bom. Mesmo que tenha oscilação... Não, peraí. Eu vou explicar o lado que é bom. É bom. É bom sim quando você cobra o justo, né? Porque os produtos aí são muito caros. Os produtos bons, né? Eles são bem caros. Então, você tem que cobrar o justo, né? Quando você cobra realmente o justo ela... Vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Legal. E assim... E é um ramo que tá crescendo, né, Bruna? É um ramo que tá crescendo. Daqui a pouco não vai mais existir manicure tradicional. Já não tem. Eu já percebi assim, tipo, você vai aos salões a galera antes lixava o pé, fazia um negócio. Hoje não. Hoje não existe isso mais. Vai evoluindo ao longo do tempo, né? Aí uma coisa que você pontuou que eu acho interessante é... Quando eu vejo eu, cliente, né? Quando eu vejo uma... Uma Neodesigner cobrando, tipo, 80 reais a unha eu já fico citada. Porque então ou o produto é ruim ou a mão de obra é péssima. Então, não adianta a gente falar, gente, que você quer uma unha barata. Não vai ter. Não é. Depende do procedimento. Tô falando aqui da unha em gel, unha, né? As técnicas mais caras assim. Mas vale a pena e o produto é caro sim e aí não existe isso. Agora, eu quero uma curiosidade minha mesmo. Você já ouviu algum desaforo que você falou assim cara, não é possível que eu tô ouvindo isso? Vários. Conta um. Entre eles, gente, eu sou chamada de estrela. Mentira. Ah, agora fui tais estrela ganhando muito dinheiro. Não tem só você de boa no mercado. Eu, graças a Deus, né, gente? Que não tem só isso. Glória a Deus por isso, né? Mas eu já fui xing... Nossa, é difícil demais, Bruna. É muito difícil. Já fui xingada demais na mesa. Meu Deus. Não é fácil, não. Não é só sorrisos, sabe? É desafios mesmo. Cara, pessoa desaforada na cara mesmo, né? Eu lembro uma vez que aí você estava passando um problema muito sério e eu estava lá bem naquele momento. Eu não vou falar o que é, óbvio, não tem que precisa. Mas foi um momento tão atento que ela continuou a fazer a minha unha. Eu falei, mano, não precisa fazer, né? E aí você terminou. O que eu consigo entender, assim, é que você é bem profissional no sentido de, cara, eu tenho meus problemas pessoais. Eu estou aqui, estou trabalhando. Então, quando você diz não posso trabalhar, realmente, não posso trabalhar, então, aí nesse momento estava muito triste e tal e aí você teve que desmarcar com o cliente e a cliente ficou super grossa contigo. Para mim, esse momento eu nunca vou esquecer porque a pessoa não teve a sensibilidade de perceber que você é ser humano e que também tem problemas e que também, né? Independente de você ter que cancelar, outra pessoa vai também, né? Então, eu achei que você teve como lidar de um jeito grosseiro e você foi super profissional naquela hora e eu até te parabenizo por isso porque realmente se fosse eu eu ia falar, cara, desisto, estou fora, não dá e você não, sabe? Teve um momento ali que você ficou aflita, angustiada, mas não. Parou, retirou e continuou e fez, entendeu? É porque, Bruna, é porque eu vejo todas são clientes, entendeu? Todas merecem meu carinho, todas merecem minha atenção. Ninguém merece que eu seja grosseira com elas, entende? Porque eu acho que na vida a gente dá o que a gente tem. Entendeu? Por exemplo, num auge, assim, eu posso estar muito deprimida, eu posso estar muito triste, e posso estar muito... Não sei nem te descrever, mas em nenhum momento... Pode abrir lá. Mas em nenhum momento eu trato minhas clientes mal, passo para elas o que eu estou passando, entendeu? Uhum. Só um instante. Tá. Enquanto isso, a gente está falando de coisas, medo, Voltei. Quem é? O Cabral? Ah, não, ele só... É, não, ele tem chave. Uma cliente que veio me trazer um mimo. Não, então, eu... Então, aquela pergunta, ah, nossa, você é só um meio designer, você é só um manicure? Não, pera aí, eu sou a manicure, eu sou a meio designer, né? É diferente, o artigo aí, gente, é importante, né? Bem, é importante. O seu potencial é importante. A pergunta é assim, quantas horas você trabalha por dia? Qual é o turno que você mais trabalha? É assim, gente, eu não... Eu... Eu não priorizo quantidade. Só para começar, eu priorizo qualidade, né? Até porque as minhas clientes, quando me procuram, geralmente elas querem fazer tudo, do tipo pé, a mão e espada os pés. Então, são procedimentos demorados, né? Então, tem que ter paciência e tem que esperar. E aí, eu não vou ficar fazendo algo com pressa ou, de repente, outra cliente bate na porta, tem outra fazendo procedimento e eu mandando esperar, eu não gosto disso. Eu gosto de atender as pessoas e dar exclusiva atenção. Tu me conheces, tu sabe como é que eu sou. Então, quem está na minha mesa recebe total atenção de mim, né? É verdade. Aí, quem não... Então, eu não gosto de deixar ninguém de lado. Então, eu priorizo. Hoje, eu atendo tarde e noite. Mas, se for preciso, eu atendo de manhã também. Caraca, sinistro. Eu já fui, gente, eu já fui à casa da Isis, tipo, oito horas da noite, saí de lá quase meia noite. É óbvio que ela não faz isso, né, gente? Mas aí, tipo, ela foi pra me salvar. Mas é um... Pior que às vezes eu faço, Bruna. Teve uma que me ligou uma vez, dez e meia da noite, pediu pra eu salvar e eu comecei dez e meia da noite. Acabei quase uma da manhã. Então, é isso. Aí, vocês vão encontrar o Unes, a Redessa, Mas, assim, tudo tem um valor também, né? Aí, a minha... Teve uma pergunta que surgiu depois, no último final, no finalzinho mesmo, assim, da caixa de perguntas. Você, cara, adorei, porque tem a ver com a minha realidade e a sua. Gente, deixa eu compartilhar com vocês um negócio. Eu e a Isis, não, a Isis já tá rindo antes da hora. A gente tem um sério problema de conexão. O que que significa isso? Aquela amizade que você é uma pessoa, você já conversa tudo, já fala tudo. Eu e isso. E eu sou professora de língua portuguesa. Daí, eu tenho... Amo! Eu tenho toque e ela também tem. A bicha é violenta, ela sabe muito. Ela não erra no WhatsApp, não erra em nada. Ela é muito boa. Amo, eu vou lá, chega, eu fico feliz, sabe? Ela fala, tu sabes. Ah, é lindo. E ela sabe, ela sabe. Não, a bicha é cabulosa. Então, assim, a pergunta que surgiu foi, você já viu alguma cliente, independente, gente, a gente tá falando aqui, só pra descontrair mesmo. Você falou, caraca, essa pessoa falou errado, ou alguma coisa surrealmente, assim, você falou, caraca. É porque meu público, ele é, ele é bem, bem diverso, né? Eu tenho de professora da língua portuguesa, de língua portuguesa, até diarista, né? Essas que não teve uma oportunidade. E é inevitável, né? Eu vi algumas coisas, mas não com deboche, né, gente? Claro. Mas, assim, é engraçado, a gente ri por dentro, né? Meu Deus do céu. Porque eu vou compartilhar algo com vocês aqui, bem pessoal. Eu não lembro se foi a sexta ou a sétima série, gente, quase a reprovou. Se a minha tia estivesse aqui na live, ela ia dizer que era verdade. Eu acredito que a Valesca tá aqui, ela pode falar, perguntar pro Glau. E eu não sei, não lembro, acho que foi a sétima série que eu ia reprovando em língua portuguesa. E eu tive que estudar pra tirar 10. Eu precisava de 10, só de 10. E eu passei... Ah, Carol. E eu passei, tipo, uma semana estudando pra aquela prova. Até comentei contigo que era sobre orações coordenadas, subordinadas, eu falei, meu Deus do céu. E aí, desde aí, eu comecei a ver a língua portuguesa com outros olhos. Foi nessa fase, porque até então eu odiava, né? E eu comecei a ver com outros olhos e ter mais interesse, porque eu acho bem importante. Eu converso muito com os meus filhos. Sim, Valesca. Eu converso muito com os meus filhos sobre isso, né? Principalmente o Luiz Felipe, que eu acho muito importante, né? Nós, como profissionais, mesmo que sejam empreendedores, nós temos que saber conversar, né? No mínimo, pelo menos. É esse o ponto que eu quero falar. A comunicação, ela é importante, né? E você tem que saber diferenciar do mais alto ou do mais baixo e respeitar todos. Sim, sim. Eu acho muito legal isso, assim. Então, agradeço, né? Pela parceria aí e por saber falar português tão belamente. E eu tenho aprendido ainda, viu, gente? Eu tenho aprendido, né? Eu tenho aprendido muito com Bruna, né? Eu falava algumas coisas. Eu não vou falar que eu falo 100% certo, né? Eu lembro que... Vou até compartilhar com vocês. Eu sempre falava assim, ah, pode vir. Aí ela vir. Aí eu vim, vim. Pode vir. Ela é vir. Ah, tá. Ela tá me corrigindo. Eu fui entender, né? Que ela tava me corrigindo. E aí, desde então, eu falei, não, eu... Pois, eu gosto muito, dou muito valor, sabe? Em aprendizado. Eu acho que a gente aprende todos os dias. Eu aprendo com as minhas clientes, né? Eu aprendo todo dia. Então, é muito bom. Aprendizado sempre é excelente. É isso, Goria. E pra finalizar, a última pergunta, né? E quem quiser, aproveita aí que a gente já tá terminando a live. É o seguinte. Isis, agora o momento é seu. Pra você, a Neo Designer é que continua a casa? Desafiador. Ser uma Neo Designer é um desafio. Não é pra... Não é assim pra quem quer aventurar. É pra quem gosta. E não é pra quem não deu certo. Como muitas pessoas falam que me julgam porque eu não tô na enfermagem, não tô num hospital, não tô num posto de saúde. Só que eu quero falar pra vocês que foi uma opção e que é muito desafiador, é maravilhoso, é rentável. e... como é que eu posso falar? Você precisa se entregar. Você precisa se entregar mesmo de corpo e alma, estudar, procurar mesmo informações, procurar referências pra que você possa realmente fazer um bom trabalho, ter um trabalho satisfatório, pra que você possa... Eu costumo dizer, Bruna, que eu quero ser melhor do que eu fui hoje, todos os dias. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero ser melhor do que eu mesma, todos os dias. Todos os dias eu tento me superar. Se eu fiz uma unha e gostei hoje, amanhã eu quero fazer uma bem melhor, uma bem mais bonita. Todo dia eu corro atrás disso. E... Eu quero só... E finalizando, né? Eu tô na... Nessa profissão que as pessoas me julgam por não estar na enfermagem, por amor, né? Porque... Antes de... De resolver a minha situação na justiça, eu resolvi ser mãe. E ela precisa de mim. Ela precisa muito de mim. Precisa que eu esteja ali do lado dela, cuidando dela. Então, nada melhor do que... Eu tô trabalhando. Eu tô na minha casa, mas eu tô trabalhando. Eu tenho minha profissão. A cada... Eu continuo nos meus estudos, continuo estudando, continuo avançando etapas na profissão. Eu continuo querendo... Tentando ser melhor do que eu mesma todos os dias. Eu continuo me superando a cada minuto. isso dentro da minha casa, estando do lado dela e observando ela. Entende? Isso é gratificante, né? E ver a filha crescendo, perder o crescimento dela também. Tá ali... Que legal isso, né? Né? A Iana, escolhi sua mãe, verdade. Que linda, gente! Verdade, Valesca, verdade. A Isis, ela é surreal. Uma mãe surreal, gente. Ela é... A Iana, assim... A minha filha, apaixonada nela, né? É minha filha agora, né? Adoção, né? Adotei. Muito obrigada de te ver aqui, a Caroline. e você sempre consegue ser, né? Sempre dar o seu melhor. Dar o seu melhor. É, eu sempre tento, eu sempre tento dar, sempre o meu melhor, né? É... E vale ressaltar, gente, que a parceria que eu tenho, hoje eu tenho um sócio. Além de Deus, é o meu esposo, né? Que tá ali comigo o tempo inteiro, né? Olha, só pra vocês terem uma ideia, eu não compro um material pra dentro do meu espaço. A Bruna sabe. Quem faz as compras do espaço é o meu esposo. Ele quem faz todo esse balanço, ele quem faz todas as compras, ele quem tá ali o tempo inteiro ajudando na administração, porque eu brinco assim com ele. Eu vou ficar na parte operária, né? Eu vou operar e você vai administrar. Por quê? É muita coisa. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer o meu melhor, eu ainda tenho que administrar. Não, você vai administrar. Verdade. E ele tá ali, sabe? Lado a lado. É muito importante ressaltar que ele é meu sócio de vida, meu sócio no espaço. É... Meus tempos. É... Então, assim, meus parabéns, né? Pela grande empreendedora que você é, né? Pela profissional maravilhosa que você é, pela mãe, pela esposa e tudo. Porque, querendo ou não, é um combo, né? Você é um todo, assim. Não é só a nail design. Por trás de você, como eu disse, tem outras outras easies, né? E você executa muito bem todas elas. E pra ser uma nail design de sucesso, como você, o que deu a entender, assim, é ter paixão pelo que faz, é entender que tem altos e baixos e nunca desistir. Principalmente, né? Saber ouvir, às vezes, críticas não construtivas e saber filtrar isso daí também. É saber que amanhã pode ser que você tenha cliente, depois não tenha, mas depois você tem duas ou três, entende? Eu acho que você tem essa... Você é madura o suficiente pra entender isso e eu tenho sorte e assim como as outras clientes têm sorte de ter você como nail design e continue assim porque é isso a vida, né? A gente ama você assim e obrigado novamente por você ter aceito Eu que agradeço Foi difícil. A gente tá tentando fazer essa live desde janeiro e a gente conseguiu agora e aí... Verdade. Eu tenho que fazer minha unha. Mas, gente, tentem, quem não conhece isso, já aproveita para adicionar a Isis Vai lá conhecer o espaço dela Faça a unha de vocês Aprendam com ela também Ela dá cursos, né? Também Acho que já é o próximo passo Sim, sim O próximo passo são os cursos Cursos presenciais primeiro, né? E após os presenciais se Deus quiser vamos no online Exatamente E eu tô super aqui já torcendo pra que dê tudo certo, né? Amém O mundo aí, assim E você só tá começando 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 já com o pé direito E conte comigo, tá bom? Obrigada Eu quero agradecer a você, né? Primeiro lugar Primeiramente, né? Que fez o convite Agradecer essas maravilhosas que vieram por aqui, né? Vieram me prestigiar um pouco Agradecer às minhas clientes de coração A maioria 90% estão comigo desde quando eu comecei desde o primeiro dia Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada uma de vocês Eu sou muito grata a Deus por tudo que eu tô conquistando Eu sou muito grata a Deus por ter por estar até aqui Por ter conseguido Não foi fácil A pandemia me forçou Eu não pensava em montar o meu espaço Mas a pandemia veio E me forçou, né? Eu falei Não, gente Não vou ficar parada, não Não vou Não vou É minha paixão Parei 15 dias Eu já tava fazendo a unha do marido Da Iana Minha E eu tava acabando com as minhas unhas Porque de tanto tirar cutícula que não dava tempo de fazer de novo Porque Queiro ou não, gente Eu brinco nas redes sociais quando eu faço minhas histórias Mas é verdade Aqui eu não trabalho Aqui eu me distraio É verdade Aqui é minha brinquedoteca Quando eu falo Gente, eu tô na minha brinquedoteca Eu não tô mentindo Aqui é onde eu tiro meu estresse Aqui é onde eu tiro minha tristeza Aqui é onde eu esqueço meus problemas Aqui é onde eu esqueço de tudo Quem já fez unha comigo sabe que quando eu tô ali olhando pra unha Eu tô concentrada E tô aqui Tô entregue, entendeu? Eu me entrego ali naquele momento e dou o meu melhor E Só tenho gratidão Né? Só tenho gratidão E assim Fazendo a gente adorar a nossa autoestima E é isso, mana Muito obrigada Viu? Eu que agradeço Beijo, galerinha Deixa eu dar um beijo aqui na Valesca Eu não conheço Valesca Minha prima Minha prima Valesca Adorei Beijo, Valesca É a Carol A Carol é minha cunhada A Carol é minha cunhada Ilhan, né? Deixa eu ver quem mais aqui que tá Acho que é a Ellen A Ellen também entrou Mas é isso, gente Muito A Ellen é uma vizinha A Ellen Cadê? Ela não tá mais aqui, não Tá, não Ela é uma vizinha Lá em Belém do Pará Morava do lado da minha casa Gente, os paraenses hoje vêm com tudo, né? Vieram Graças a Deus Vieram me dar um invoque, né? Ó, essa live vai ficar disponível aqui no meu Instagram e também no meu YouTube Então, quem quiser compartilhar também fiquem à vontade aí E desde já agradeço novamente mil vezes, mil vezes Love you so much Tchau, tchau Eu que agradeço Beijo Beijo, tchau Tchau